Como eu posso construir uma tabela no Python utilizando dados aleatórios? Nesse vídeo aqui, eu vou fazer um tutorial, todo o passo a passo, de como você pode construir uma tabela do zero utilizando essas duas bibliotecas aqui. Eu importei o Pandas e eu importei o NumPy aqui, por quê? O Pandas é a principal biblioteca para você trabalhar com tabelas dentro do Python. E o NumPy, a gente vai gerar os dados aleatórios. A gente vai gerar dados numéricos inteiros aleatórios aqui para você trabalhar com o Python. Lembrando que eu vou tentar editar o mínimo possível esse vídeo para a troca ficar mais real. E qualquer dúvida que pintar aqui durante o vídeo, você pode comentar aqui, que eu leio todos os comentários, beleza? Então tá. Antigamente, a gente utilizava muito o Excel para trabalhar com planilhas, para trabalhar com dados. Com o surgimento do Python, notou-se que o Python é muito mais performático, é muito mais rápido, para você fazer as suas análises com o Python. Porque o Python tem muitas funções ali de estatísticas, de análise de dados, funções rápidas, direto ao ponto, para você trabalhar com dados. Então, muitas empresas estão adotando o Python para se trabalhar com análise de dados, para se trabalhar com planilhas. Eu estimo que daqui a um futuro muito próximo, muito próximo mesmo, o Python vai ser meio que quase o Excel de antigamente, o Excel dos anos 2010 ali, mais ou menos. que o Excel tinha que ser obrigatório no seu currículo. Então, programação, tanto o Python quanto o JavaScript ali, eu acho que futuramente vai ser requisitado em várias vagas, em vagas de não-programação, se é que você já me entendeu, beleza? Tá, vamos aqui. Primeiro, eu vou gerar os dados aleatórios. Para eu gerar dados aleatórios, eu vou criar uma variável chamada de dados aqui, e eu vou utilizar o NumPy para gerar esses dados aleatórios. O NumPy, ele tem um comando que a gente gera dados aleatórios, escrevendo aqui, ó, random, random. E dados aleatórios inteiros. Então, eu vou botar aqui, ó, handint, dados inteiros. Aí, esse handint aqui, ele faz o seguinte, ele pede, Thales, qual é o mínimo e o máximo que eu posso utilizar de números aleatórios? Então, eu vou falar aqui, ó, que o meu no mínimo é 10, e o meu máximo aqui, ó, vai ser 999, beleza? Ah, Thales, quantos números você quer que eu gere aleatoriamente nesse intervalo de dados? Eu quero que você gere 100. 100, 100 dados, beleza? Aí, ó, embaixo aqui, eu vou imprimir o dado. Lembrando que eu estou na plataforma do Google Colab. O Google Colab é uma plataforma que eu consigo programar em Python sem instalar nada no meu computador. Apenas eu utilizo o meu navegador para poder fazer todo esse código Python aqui, e é muito bom, é muito top aqui, beleza? Já é uma mão na roda. E tem várias funcionalidades aqui no Google Colab. Por exemplo, eu posso compartilhar meu código, eu posso compartilhar com equipes de trabalho, fica salvo na nuvem, e você pode criar um background aqui de várias questões que você trata, beleza? Tá, vou imprimir aqui meus dados. A gente vai criar um vetor de 100 posições, beleza? Porém, se eu pedir para ele gerar uma tabela assim, olha o que vai acontecer, ó, pd.dataframe. Olha o que vai acontecer. Eu vou gerar uma tabela com 100 colunas. Dataframe. Eu vou gerar uma tabela com 100 colunas, não, com 100 linhas, está vendo aqui, e não é isso que eu quero. Eu quero gerar aqui, ó, digamos que eu queira gerar aqui, uma tabela com 25 linhas e 4 colunas, 4 colunas, beleza? Então, ó, muito tranquilo aqui, eu tenho que redimensionar esses dados. Eu tenho que redimensionar. Para redimensionar esses dados aqui, para eu tirar ele de 100 aqui, é só dar um reshape, ó, reshape, assim. Aí ele vai me perguntar, quantas linhas que você quer? Eu quero 25 linhas. Quantas colunas? 4 colunas. É isso que eu quero redimensionar. Ó, vamos lá. Vou gerar aqui de novo. E olha o que aconteceu, ó, 4 colunas, está vendo aqui? E 25 linhas. Aqui ele está marcando 24, por quê? Porque você já sabe que o Python, ele começa a contar do zero. Então, aqui tem 25 linhas. Ah, Thales, eu quero colocar o nome das minhas colunas. Eu quero colocar aqui, eu não quero 0, 1, 2, 3, não quero colocar. Beleza. Então, você coloca uma vírgula aqui, ó, você vai chamar a propriedade columns, e você vai colocar igual uma lista aqui, ó. Aí, digamos que a primeira vai ser vendas. A segunda vai ser quantidade. Vou botar aqui maiúsculo, quantidade. Aí, a terceira vai ser aqui, ó, é, sei lá, valor. E a quarta vai ser estoque. Coisas aleatórias aqui, que a gente encontra no mercado de trabalho. Vou rodar novamente, ó. E olha o que aconteceu, ó. Agora, está tudo com o nome aqui, as minhas colunas aqui. E por que o Python é tão importante assim? Digamos assim, ó, que eu vou chamar isso aqui de uma variável, df. Por que a análise de dados com o Python é tão importante? Por que o pandas é importante aqui, ó? Porque, olha só, ele já me dá muitas funções estatísticas. Lembrando que eu chamei tudo e toda essa tabela aqui, ó, eu concentrei nessa minha variável chamada de df. Se eu pedir para o meu df describe assim, olha o que ele já vai me dar aqui, ó. Ele já vai me dar algumas características da tabela. Ó, ele vai me dar vendas, quantidade, aqui eu botei só quantidade. É quantidade. Ele vai me dar vendas, vai me dar quantidade, ele vai me dar dados estatísticos aqui, ó. Ó, 50% aqui, ó, 75%, o máximo, está vendo aqui? O mínimo, já dá muita coisa. Se eu pedir para ele me dar um info aqui, ó, info, olha o que vai acontecer. Ele já me dá também uma contagem aqui, já me dá alguns dados aqui. E tem muita coisa, gente, é um mundo de possibilidades de você trabalhar com data frame utilizando aqui a plataforma do Google Colab. Lembrando que, se eu pedir para ele imprimir o meu df, ele vai imprimir a minha tabela. E o Google Colab, ele tem algumas funçõezinhas aqui, ó. Digamos que eu queira fazer uma análise rápida aqui de gráfico para eu entender visualmente como é que está comportando a minha tabela. Eu vou clicar aqui, ó, e ele vai gerar alguns gráficos para mim, está vendo? Gráficos de dispersão, histogramas. E ele vai gerar tudo aqui, ó, um gráfico de linhas, tudo aqui, uma mão na roda. Lembrando que esses dados são dados aleatórios. Se eu, cada vez que eu rodo esses dados aqui, ó, foca aqui, ó, foca aqui na coluna vendas na linha zero aqui. Olha aqui, está 678. Se eu rodar aqui o meu comando de novo, ele já mudou. Se eu rodar novamente aqui, ó, ele já vai mudar. Por quê? Porque eu estou utilizando dados randômicos, dados randômicos, melhor dizendo. Dados randômicos. Então, o Python é essencial para a galera que quer aprender análise de dados com programação. Ah, Thales, eu não sei nada de Python ainda, eu não sei esses conceitos. Lembrando que eu estou usando conceitos de orientação do objeto. Tem um curso totalmente gratuito aqui no canal. Eu não estou te cobrando nada por isso. Apesar que eu estou te cobrando o like. Deixa o like nesse vídeo aqui, que não vai custar nem um segundo. Você vai clicar o like aqui e já vai me ajudar. Beleza? Mas tem um curso gratuito que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Você vai encontrar programação orientada a objeto. Você vai saber o que é um objeto. Esse objeto aqui, eu criei um objeto tipo data frame. Você vai saber o que é um método. Você vai saber o que é uma propriedade do objeto. Você vai saber muita coisa nesse curso gratuito. Ah, eu quero um geralzão de Python. Tem muito vídeo aqui no canal, totalmente gratuito, que vai te dar uma base geral. É só você procurar com atenção. Ah, Thales, eu quero alguma coisa já direta ao ponto. Então, é o curso que eu recomendo aqui também, que está na descrição desse vídeo. Todos esses links vão estar na descrição e nos comentários fixados desse vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. E por esse vídeo é isso. Falou e valeu! Tchau! Tchau!